Se você gosta de histórias, venha cá, venha já. Pra quem gosta de história. Olá pessoal, esse é mais um programa pra quem gosta de história. E na história de hoje, a gente vai falar sobre um encontro que inclui, que está lá no texto bíblico de Lucas 6, lá no capítulo 6, narra a história de um homem que se sentiu incluído. Vamos ver que história é essa? Numa manhã de sábado, Jesus caminhava com seus discípulos em direção à sinagoga. Entre essas pessoas estavam os homens, umas pessoas que eram os fariseus e os mestres da lei. No sábado, não poderia curar, não poderia trabalhar. Mas aqueles homens, os fariseus e os mestres da lei, ficavam olhando pra ver se Jesus estava fazendo alguma coisa naquele dia. O que Jesus estava fazendo? Se Jesus estava curando? O que Jesus estava fazendo? E aí Jesus vai até a sinagoga. Jesus gostava de ensinar sobre o reino de Deus, sobre as coisas de Deus, sobre as maravilhas de Deus. Ao chegar na sinagoga, Jesus encontra com um homem que tinha uma mão ressequida. A mão desse homem era atrofiada, ele não podia estender a mão. Então Jesus olha pra aquele homem, olha pra aquela mão e diz pra ele, estende a sua mão. E o homem começa a estender a sua mão. E o milagre aconteceu. A mão daquele homem foi estendida, ele esticou o seu braço. A sua mão já não estava mais atrofiada. E as pessoas ficaram olhando aquele milagre de Jesus. Jesus ensinou com aquele milagre que a gente precisa incluir, que todos fazem parte. E que mais importante que as leis, são as pessoas. Mais importante do que não poder curar no sábado, é fazer o milagre e incluir as pessoas. E que as pessoas se sintam parte. E aquele homem se sentiu parte, não era mais excluído daquele grupo. E essa foi a nossa história de hoje. Até mais, pessoal!